Quero aprender matemática? Inscreva-se! Vem comigo! Olá! No vídeo passado, nós demos uma introdução sobre as expressões numéricas envolvendo as quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Neste vídeo, eu quero que você tenha um entendimento mais profundo das expressões numéricas. Quer saber como? Não tem problema! Vem comigo! Ora, aqui é o seguinte, entendendo expressões numéricas. Vamos fazer aqui, primeiramente, uma analogia entre as expressões numéricas e a língua portuguesa. Como? Matemática e língua portuguesa? Você não sabe? Não tem problema! Olha só! Vem entender comigo aqui! Observe as sentenças abaixo e reflita se elas expressam a mesma ideia. Repara só! Na primeira sentença, que está em língua portuguesa, é o seguinte, hoje não vou fazer os exercícios de matemática. Beleza? Agora, vamos ler a segunda sentença. Hoje não! Vou fazer os exercícios de matemática. Olha aí! Então, o que fez com que o sentido das sentenças mudasse? Elas não expressam a mesma ideia, concorda comigo? A primeira ali, a pessoa está negando, ela não vai fazer os exercícios de matemática. Na segunda, ela está falando que vai fazer. Alguém chamou ela para fazer alguma coisa e ela falou, hoje não! Hoje vou fazer os exercícios de matemática. Então, o que fez com que o sentido das sentenças mudasse? A pontuação é ou não é? Então, aqui vai ser a pontuação. E da mesma forma que na língua portuguesa a pontuação muda completamente o sentido de uma frase, de uma oração, de uma expressão, na matemática, os parênteses, os colchetes, as chaves e, enfim, a maneira como eu escrevo uma expressão numérica, dependendo de onde eu coloco os parênteses e tudo mais, vai mudar completamente o resultado de uma expressão. Vamos analisar aqui embaixo algumas contas envolvendo os parênteses para você perceber como essa pontuação vai modificar o resultado. Agora, perceba as expressões numéricas e verifique se o resultado é o mesmo. Vamos lá! Na primeira aqui, 14 mais 3 está entre parênteses e você se lembra lá muito bem do PEMDAS, né? PEMDAS. Eu tenho que fazer o seguinte, primeiro eu resolvo os parênteses, que é o P, depois expoentes, que não é o nosso caso aqui, depois sem nenhuma hierarquia entre si, tá? Multiplicação e divisão e, por final, adição e subtração também sem hierarquia entre aquelas duas operações, beleza? Então, primeiro, temos que resolver aqui os parênteses. Portanto, eu tenho que fazer 14 mais 3 primeiro, que vai dar 17. Aí, eu vou ter 17 vezes 9 menos 1, certo? Quanto que dá 17 vezes 9? Dá para fazer de cabeça? É sempre interessante você exercitar aí o cálculo mental. Bom, 17 vezes 9, eu penso da seguinte maneira. Se fosse 17 vezes 10, seria 170. Como é 17 vezes 9, é só eu tirar 17 de 170, ou seja, 153. Então, eu vou ter aqui, 153 menos 1. Eu resolvi a multiplicação aqui, porque você sabe que a multiplicação eu resolvo primeiro, antes da subtração nesse caso, porque é por causa do PEMDAS. Olha aqui o PEMDAS aqui. Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação para depois adicionar e subtrair. É ou não é? Portanto, 153 menos 1, 152. Está aí. Esse, então, é o resultado dessa primeira expressão numérica aqui, com os parênteses aqui no início. Agora, se eu colocasse os parênteses lá no final, será que daria a mesma coisa? Claro que não. Perceba, olha só. Aqui eu tenho 14 mais 3 vezes 9 menos 1. Será que eu tenho que fazer 14 mais 3 aqui primeiro, que dá 17? Não. Muita calma nessa hora, muito cuidado, não se confunda. Eu apenas faço adição e subtração no final. Se eu tenho uma multiplicação aqui, esse pontinho é a multiplicação. Então, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação, mas antes da multiplicação, eu tenho que fazer os parênteses aqui, certo? Porque os parênteses, olha aqui no PEMDAS, vem primeiro. Portanto, 9 menos 1 vai dar 8. E aí, eu vou ter 14 mais 3 vezes 8. Agora sim, eu faço a multiplicação. Beleza? Compreendeu? Então, eu não posso fazer o 14 mais 3 aqui primeiro. É um erro muito recorrente. As pessoas querem resolver uma expressão numérica no sentido da leitura. E aí, ela efetua todas as operações que vêm na sequência como se ela estivesse lendo. E não é assim que faz. Eu tenho que respeitar a pontuação, que na matemática, no caso, são os parênteses e a ordem das operações. Assim como na língua portuguesa, que nós vimos aqui em cima, a pontuação muda o sentido da frase. Na matemática, os parênteses e as operações mudam o sentido da conta. Vão mudar o resultado. Então, aqui eu posso fazer agora a multiplicação. Eu não vou somar ainda. 14 mais 3 não dá 17 aqui nesse caso. Eu não posso somar, né? Aqui é o seguinte, eu tenho que fazer a multiplicação. 3 vezes 8, 24. E aí, vai ficar 14 mais 24. Agora sim, eu faço a adição. É a última operação, não tem mais nada para fazer. Eu faço a adição. 14 mais 24 vai me dar igual a 38. Perceba, deu a mesma coisa? Aqui deu 152 e aqui embaixo deu 38. É claro que não deu a mesma coisa. Os parênteses ali mudaram completamente o sentido das expressões numéricas. Apesar de eu utilizar os mesmos algarismos, os mesmos números aqui, 14, 3, 9 e 1. E as operações também na mesma ordem. Olha aqui, mais, vezes e menos, mais, vezes e menos. Está tudo ali na mesma ordem. O que muda é a disposição dos parênteses. Aqui eu coloquei os parênteses no começo. Aqui eu coloquei lá no final. E aí, como eu tenho uma multiplicação aqui envolvida no meio, vai mudar completamente o resultado da conta como aconteceu aqui. Ficou claro para você? Então, primeiro, eu resolvo os parênteses. Não importa se os parênteses estão lá no final da conta, eu tenho que primeiro fazer o que está dentro dos parênteses para só depois multiplicar e dividir. Aí sim, sem nenhuma hierarquia no sentido da leitura. E, por fim, adição e subtração. Então, é isso. Agora aqui, vamos analisar essa conta aqui de baixo, que você percebe que são os mesmos números também, só que eu coloquei os parênteses aqui em uma outra ordem, em outra disposição. Eu incluí o 9 dentro dos parênteses. Vamos analisar quanto vai dar isso daqui. 14 mais 3. Será que eu tenho que fazer isso aqui primeiro? Claro que não, porque dentro dos parênteses, você sabe que eu tenho que resolver primeiro os parênteses, eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho que fazer aquela multiplicação ali primeiro. 3 vezes 9, 27. Então, aqui vai dar 27. Eu vou fazer direto, sem colocar passo a passo a conta. Então, 27. Eu vou ter 14 mais 27. Agora sim, eu posso fazer a adição, porque não tem nenhuma outra conta para fazer dentro dos parênteses. Eu faço a adição. 14 mais 27 vai dar 41. É ou não é? E aí, eu vou ter 41 menos 1, menos esse 1 aqui, que vai dar, então, igual a 40. Agora, vamos analisar a expressão numérica de baixo ali. Vamos fazer isso daqui de baixo. Eu tenho 14 mais 3 vezes 9 menos 1. Dentro dos parênteses, vou resolver primeiro, certo? Então, primeiro, eu vou resolver a multiplicação que está lá dentro. Ou seja, 3 vezes 9, que vai dar 27. Eu vou ter aqui 27 menos 1, que dá 26. E eu vou ter, no final das contas, 14, porque eu não mexi com esse 14 aqui, portanto, eu repito ele, mais 26. E quanto vai dar aqui? Vai dar 40. Perceba que deu exatamente a mesma coisa nesse caso. Por que deu igual aqui? Por que em cima deu diferente e embaixo deu igual? Porque nesse caso aqui, na conta de cima, nessa conta aqui e nessa conta aqui, eu não precisava escrever os parênteses. Aqueles parênteses ali são inúteis nesse caso. porque perceba que eu não tenho nenhuma diferença se eu fizesse a subtração aqui antes ou depois, enfim, de colocar os parênteses e fazer essa multiplicação. Se eu escrevesse sem parênteses, olha só o que ia acontecer. Eu teria 14, vou fazer aqui, 14 mais 3 vezes 9 menos 1. Sem parênteses algum. E vai dar a mesma coisa. Então, aqueles parênteses ali são inúteis nesse caso dessas duas últimas aqui que a gente fez agora. Por isso que deu a mesma conta. Eles são inúteis porque, de qualquer maneira, eu tenho que resolver primeiro aqui a multiplicação. Então, 3 vezes 9 daria 27. 14 mais 27 daria 41. 41 menos 1 dá 40. Então, aqueles parênteses ali estão ali sem necessidade alguma. Então, eu tenho que saber, eu tenho que conseguir discernir quando os parênteses vão ser úteis e quando eles não vão ser, certo? Portanto, em cima deu diferente porque os parênteses aqui vão mudar o sentido da conta por causa dessa multiplicação aqui. Se eu tivesse um sinal de mais aqui, não alteraria nada. Agora, o sinal de menos, ele alteraria. Se eu colocasse um sinal de menos aqui e tivesse parênteses, ele alteraria porque ele trocaria o sinal de todo mundo que está lá dentro. Por exemplo, o mais, ele não altera porque ele não altera o sinal de ninguém. Através da regra dos sinais, você percebe muito bem isso. Se eu multiplicar o sinal positivo com o sinal negativo, dá negativo. Ele não mudou aquele negativo. E se eu multiplicar mais com mais, dá mais. Ele não muda o mais. O sinal positivo não muda nada. Está claro? Então, se eu tiver, por exemplo, só para você ter uma ideia aqui melhor. Se eu tiver, por exemplo, 1 menos 1 mais 1 assim. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 1. Esse 1 aqui eu não vou mexer com ele. E aqui dentro vai dar 2. Só que com esse menos aqui fora, daria menos 2. Então, a resposta aqui seria menos 1. Então, perceba que o menos, ele deu como resultado aqui, menos 1. O menos antes dos parênteses. E se eu tivesse um mais ali na frente? Se eu tivesse assim, 1 mais 1 mais 1. Repara que não muda. Esses parênteses aqui são inúteis nesse caso. Porque 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 1 vai dar 3. Aí, perceba que se eu não colocar parênteses, 1 mais 1 mais 1, daria 3 do mesmo jeito. Então, o sinal de mais antes dos parênteses, ele não influencia em nada. Agora, o sinal de menos influencia. Temos que tomar cuidado com o sinal. A regra do sinal é importantíssima e é o que causa muitos problemas na hora de resolver uma expressão numérica. É ou não é? Portanto, aqui nós fizemos uma analogia inicial da língua portuguesa com uma expressão numérica. Relacionando a pontuação em uma frase com o uso dos parênteses e também das operações aritméticas na ordem que elas aparecem. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu estou batendo sempre na mesma tecla, vou ser chato com isso, porque é onde ocorrem os maiores erros na hora de resolver expressões numéricas. Mas beleza, vamos agora continuar nossa aula resolvendo exercícios. Vamos agora para o exercício, o nosso primeiro exercício que é o seguinte que criei aqui para vocês do Matemática Rio. Olha só, vamos ler juntos. O professor Rafael Procópio, mais conhecido como eu, pediu para um aluno pensar em um número. Quando a gente fala de exercícios de pensar em número e tal, fica subentendido que esse número aqui, na verdade, eu nem coloquei aqui, mas só para você ter na sua mente, que é um número natural. O professor lá está pedindo para o seu aluno pensar num número, ele imagina que o aluno não vai pensar num número decimal, nem nada disso, nem um número irracional. Então, vamos supor que ele pensou num número natural. Vamos continuar. Ele solicitou, então, que fossem adicionadas 5 unidades a este número. A seguir, pediu para o aluno multiplicar por 6 a suma obtida. Rafael também pediu que seu aluno subtraísse uma dúzia de tudo e dividisse todo o resultado por 3. Procópio, então, perguntou ao aluno qual foi o resultado final que ele encontrou após todas essas contas. Quando o aluno disse que o número final foi o 18, o professor imediatamente descobriu em qual número o aluno havia pensado inicialmente. Olha aí. Como o professor Rafael Procópio fez essa matemática? Então, você consegue resolver isso daqui e descobrir o número que o aluno pensou apenas através de uma expressão numérica? Eu sei que você vai falar assim, professor, eu consigo equacionar. Você que já estudou matemática em algum nível vai falar que poderia dizer que o número que o aluno pensou. Como eu não sei, eu posso denominar de x e equacionar tudo e encontrar o valor do x. Mas eu não quero que você faça assim. Eu quero que você faça aqui através de uma expressão numérica. Você consegue fazer? Então, pause o vídeo, tente você fazer, que agora eu venho com a resposta. Beleza? Pausou? Vamos lá. A dica que eu dou inicialmente, você pode pausar o vídeo a qualquer momento se você se sentir confiante para resolver, tá? A dica que eu dou inicialmente é você fazer esse problema aqui de trás para frente. É isso aí. Aí sim eu consigo montar uma expressão numérica e resolver essa expressão numérica para descobrir o número que o aluno pensou inicialmente. É o seguinte, olha só. Então, através do resultado final da conta que deu 18, eu vou voltar e quando eu voltar, quando eu fizer esse retorno até o número que o aluno pensou inicialmente, eu tenho que pegar as operações que foram feitas e inverter também, fazer as operações inversas para poder determinar, então, qual foi aquele número inicial. Beleza? Então, eu comecei com 18, porque foi o número que foi o resultado final, 18. Vamos lá. Vai ser 18. Mas antes de... para encontrar esse 18, qual foi a operação que foi realizada? Foi dividido todo o resultado por 3. Então, foi feita uma divisão por 3. Ora, se eu dividir o número por 3 e encontrei 18 como resultado, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3 para saber o número que tinha antes, é ou não é? Então, vou fazer 18 vezes 3 aqui, certo? E depois? Bom, antes disso, antes de encontrar esse resultado aqui, foi feito o quê? Foi subtraído uma dúzia de tudo. Se eu subtrair uma dúzia e encontrei aquele número, isso quer dizer que agora, para eu retornar, eu vou ter que somar uma dúzia, beleza? Então, repara que eu faço as operações inversas. O inverso da divisão é a multiplicação, o inverso da subtração é a adição. É isso que eu estou fazendo aqui, né? E depois? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. O aluno, para encontrar esse número aqui, antes disso, ele tinha multiplicado por 6. Ora, se ele multiplicou por 6 e encontrou aquele número, para eu retornar, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir por 6. Então, eu divido isso daqui por 6. É ou não é? O inverso da multiplicação, se eu multipliquei por 6, estou invertendo, então eu divido por 6. E antes, finalmente, foi adicionado 5 unidades, então eu vou ter que subtrair 5 unidades. Agora, muito importante, repare que para subtrair essas 5 unidades, eu não preciso colocar aqui os colchetes. Eu poderia colocar sem problema algum, se você colocou, o resultado vai dar igual. Só que aqueles colchetes ali são inúteis. Por que eles são inúteis? Porque não vai mudar em nada o resultado final, já que essa subtração por 5 aqui vai ter que ser, de qualquer maneira, a última operação a ser feita. Portanto, os colchetes ali não são necessários. Mas vamos lá, vamos resolver isso daqui. Isso vai dar igual a quanto? Ora, inicialmente, a primeira conta que a gente vai fazer aqui, resolvendo dentro dos parênteses, se você lembra lá do PEMDAS, vai ser 18 vezes 3. Quanto dá 18 vezes 3? 10 vezes 3 dá 30, 8 vezes 3, 24. Então, aqui vai dar 54. e 4. Logo, eu posso reescrever isso daqui como sendo 54 mais 12, dividido por 6, menos o 5, certo? Agora, resolvendo aqui essa adição, dentro dos parênteses ainda, eu vou ter 54 mais 12. Quanto dá 54 mais 12? Ora, vai dar 66. Então, vou ter 66 dividido por 6, que ainda não efetuei essa divisão por 6, menos o 5. Logo, 66 dividido por 6 dá 11. E 11 menos 5, finalmente, vai ser o número que a pessoa pensou, que vai ser o número 6. O número 6 foi o número que a pessoa pensou, que o aluno do professor Rafael Procopio pensou, e magicamente nós descobrimos esse número. Está duvidando? Acha que não é o 6? Não tem problema, a gente pode fazer a prova real. Vamos fazer agora o caminho que o aluno fez. Imagina que você é o aluno e você pensou no número 6. Vamos ver se depois de todas essas contas aí, se o resultado final vai dar igual a 18. Olha só. Eu vou ter o seguinte aqui. O aluno pensou no número 6, aí o professor Rafael pediu para ele fazer o quê? Somar 5 unidades. Então, ele soma 5 aqui inicialmente. Depois disso, ele vai multiplicar tudo por 6. Então, multiplica o resultado da soma por 6, beleza? Então, tem que colocar entre parênteses. Se eu não colocar parênteses, apenas o 5 estará multiplicado por 6, e o 6 não. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Depois disso, foi feito o quê? Subtraiu uma dúzia. Então, subtrai uma dúzia daqui, que é 12, né? E depois eu vou dividir todo o resultado por 3. Repara que agora aqui eu vou ter que botar os colchetes, porque eu estou dividindo tudo isso por 3. E se eu não colocar os colchetes, apenas o 12, no caso, o menos 12 aqui, né? Estaria sendo dividido por 3. Eu não posso ter isso. Agora, será que essa conta aqui vai dar igual a 18? Tem que dar. Vamos ver. Eu confio muito na matemática. Como diria Albert Einstein, matemática não mente, mente quem faz mau uso dela, mente quem faz uma conta errada. Como eu não menti, vou falar uma verdade para vocês. Olha só. 6 mais 5 dá 11, né? Então, aqui vai dar 11. 11 vezes 6, 66. 66 menos 12, 54. 54 dividido por 3, finalmente, vai dar igual a quanto? Igual exatamente a 18, o resultado que nós encontramos aqui. Perceba que essas contas todas que nós fizemos aqui é exatamente o contrário daquilo que nós fizemos aqui embaixo para resolver a questão. Então, eu montei uma expressão numérica, consegui resolver e determinar o número que o aluno pensou. Olha aí. Que legal, né? Agora, na letra B é o seguinte. Por que o professor tinha certeza que a resposta final seria um número inteiro? Lembrando que o professor sabia que o aluno ia pensar num número natural. Então, se o aluno pensou num número natural, por que o professor Rafael sabia que a resposta daria um número inteiro? Pensa sobre isso e coloque aí nos comentários. Eu não vou responder. Você coloca para mim nos comentários porque você acha que o professor tinha certeza absoluta, plena convicção, que a resposta seria um número inteiro. Beleza? Vamos lá. Seguindo para o próximo exercício, exercício número 2 aqui. Vamos lá. Letícia tem R$185,00 para fazer compras. Após pesquisar nas lojas, ela decidiu comprar o seguinte. Dois pares de sapato por R$39,00 cada um, uma camiseta por R$15,00, cinco pares de meias por R$6,00 cada um. Escreva e resolva a expressão numérica que indica quanto dinheiro sobrou ao final das compras de Letícia. Então, ela quer saber quanto dinheiro sobrou. Logo, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o que ela tinha inicialmente e subtrair dessas compras todas aqui que foram feitas. É ou não é? Portanto, eu vou pegar aqui R$185,00 e vou tirar desse valor a compra que a Letícia fez. Então, foram dois pares de sapato por R$39,00. Então, duas vezes R$39,00. Lembra que eu botei o menos aqui e abri parênteses? Porque o menos vai ter que influenciar todo mundo lá dentro. É ou não é? Eu vou somar aqui quanto que a Letícia gastou e depois vou subtrair R$185,00 por esse valor que foi gasto. Por isso que eu tenho que botar entre parênteses. Lembra que eu disse que o sinal de menos muda tudo dentro dos parênteses. Se eu não botar os parênteses aqui, eu vou encontrar o resultado errado, porque eu vou subtrair apenas o 2 vezes R$39,00. Quando eu tenho que subtrair tudo isso, né? Então, vai ser uma camiseta por R$15,00, então mais uma camiseta que custou R$15,00, uma vez R$15,00, e mais cinco pares de meias que custaram R$6,00 cada um, certo? Então, essa expressão numérica aqui traduz esse problema e vai me dizer quanto dinheiro sobrou, quanto vai dar isso daqui, então? Ora, o R$185,00, como eu não mexi com ele, ele vai se repetir, né? Então, não posso deixar de reescrever o R$185,00. Muita gente erra isso porque simplesmente ignora esse número aqui, né? Agora, é o seguinte, aqui dentro dos parênteses vai dar quanto? 2 vezes 39, o dobro de 39, 78. Mais uma vez o 15, que dá o próprio 15, mais 5 vezes 6, que dá 30. E aqui eu vou ter, então, 185 menos... Agora, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses aqui, né? Vamos lá, 15 mais 30, 45. 45 mais 78 dá quanto? Vamos fazer mentalmente isso daí, ó. Se eu tivesse 70 mais 40, daria 110, é ou não é? 8 mais 5 dá 13. Portanto, 110 com 13, é 123. Então, eu vou ter menos 123. E agora sim, finalmente, eu posso saber quanto dinheiro sobrou. 185 menos 123. Sobrou, então, né? 62 reais. 62 reais. Esse foi o dinheiro que a Letícia ficou com ela após fazer essas compras. Beleza pura? Tranquilo, né? Essa daqui foi bem mais fácil, só que assim, só tem que lembrar desse detalhe do sinal de menos. Se você não quisesse colocar os parênteses, você teria que fazer assim, né? Eu poderia fazer assim também, daria o mesmo resultado. Se eu subtraísse tudo de uma vez, aí você percebe exatamente como o sinal de menos interfere. Se eu tivesse os parênteses, eu teria que somar esses gastos lá dentro para depois subtrair, certo? Se eu não quisesse escrever os parênteses, eu teria que subtrair cada um desses valores aqui. Beleza? Então, com os parênteses, eu somo esses valores gastos para depois subtrair. Está claro para você? Está fazendo sentido na sua mente? O que importa é a matemática fazer sentido. Não tem que ser nada mecânico. Ela tem que fazer sentido porque é algo de fato que faz todo sentido. Quando faz sentido na sua mente, tudo fica mais fácil. Agora, para finalizar, eu venho com uma questão do Enem, tá? Que trata também de expressão numérica. Olha só, e análise de gráfico também, mas vamos lá. Vamos fazer essa daqui. Fica como um desafio para você. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer. Essa questão aqui, no caso, é do Enem 2009. Vamos ler. Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais e se hospedarem por até oito dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a diária custaria R$150, que é o preço da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$20. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por oito dias fará uma economia de quanto? Então, ele está querendo comparar, tem que tomar muito cuidado com os enunciados do Enem, ele está querendo comparar quanto um casal pagaria por sete dias sem promoção e um casal que vai adquirir o pacote por oito dias, pacote promocional por oito dias. Com base nisso, podemos montar a nossa expressão numérica, é ou não é? Vamos primeiro calcular sete dias fora da promoção. Bom, sete dias fora da promoção vai ficar o seguinte, vai ficar sete vezes 150, pura e simplesmente, já que a diária custa 150 reais, certo? E se o casal quiser ficar sete dias sem promoção alguma, vai pagar sete vezes 150. Agora, eu vou ter que subtrair disso, porque eu quero saber exatamente essa diferença. O seguinte, agora eu vou subtrair aqui o valor que o casal da promoção vai pagar por cada diária, no caso do pacote promocional. Repara que no gráfico, analisando o gráfico, é o seguinte, nos três primeiros dias, olha aqui, ele vai gastar quanto esse casal? Vai gastar 150 reais, então vai ser três vezes 150, é ou não é? Depois disso, ele vai gastar quanto? Nesse quarto dia, vai gastar 20 reais a menos. Repara que a taxa de variação a cada dia é de 20 reais, vai ter uma economia de 20 reais a cada dia que passa. Portanto, aqui, esse casal vai gastar 130 reais, é ou não é? Então, 130. Depois, nesse quinto dia aqui, esse casal vai gastar 110, né? E depois, para finalizar, nesse sexto, sétimo e oitavo dias, o casal vai pagar três vezes de 90 reais, tá claro? Porque olha aqui, o mesmo valor, vai decrescendo 20 reais a cada dia. Aqui vai ser 90, 90, 90. Então, três vezes 90. Agora, basta que a gente resolva essa expressão numérica aí. É o seguinte, quanto vai dar sete vezes 150? Sete vezes 100, 700. Sete vezes 50, 350, 1.050, é ou não é? Então, aqui vai dar 1.050 menos quanto? Quanto vai dar lá dentro dos parênteses? Aqui vai dar três vezes 150, 450. 130 mais 110 vai me dar 240, né? 240 aqui, mais 3 vezes 90, que dá 270. E agora, eu posso muito bem fazer essa conta aqui dentro, né? Essa conta de adição. Então, vou ter 1.050 menos, vamos primeiro somar as centenas. Então, 4 centenas mais 2 centenas dá 6 centenas, mais 2 centenas dá 8 centenas, 800. Então, aqui deu 800. Agora, aqui, as dezenas. 50 mais 40 dá 90, 90 mais 70, 160. Então, 800 com 160 vai me dar 960. E aí, a diferença do valor 1.050 menos 960 vai dar exatamente igual a quanto? É claro, vai dar igual a 90 reais. É ou não é? Portanto, a economia feita foi de 90 reais. E a resposta é a letra A. De A, eu estou maluco para passar no Enem. Beleza? Então, é isso aí. Terminamos aqui o nosso vídeo de entendendo as expressões numéricas. Espero que tenha clareado muitas coisas aí na sua mente, que você agora compreenda melhor os meandros das expressões numéricas. e que fique mais simples agora que você tenha um significado na conta que você faz. Beleza? Então, é isso. Deixa aquele seu gostei. Se inscreva no Matemática Rio. E até os próximos vídeos do curso de Matemática Básica. Grande abraço. Tchau, tchau.